Olá, costureirinhas e meninos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e eu queria te contar uma coisa hoje. Você sabia que tá na moda produzir menos lixo? É por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma eco bag ou uma sacola ecológica, se assim você quiser chamar. Nesse vídeo eu tô utilizando os tecidos que são tricolines digitais que vocês encontram lá no site da Avemortecidos e eu vou tá deixando aqui na tela pra vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como você fazer aqui ó, essa carteirinha que depois se transforma nessa linda sacola ecológica pra você sair por aí produzindo menos lixo e ainda ó, ter uma sacola, uma bolsa com muito estilo. E se você estiver chegando agora no canal, não esquece, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva e ajude a espalhar esse conteúdo por aí. Aproveita pra ativar o sininho das notificações, porque assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar você. E aí, estão curiosos? Então vamos ao passo a passo. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como fazer essa sacola eco bag retornável, super simples e fácil de você guardar assim que você terminar o uso dela. Então vamos à lista de materiais? Pra fazer a nossa aula você vai precisar de um tecido 100% algodão e esses materiais vocês encontram lá no site da Avemor Tecidos. Eu tô usando 100% algodão e aqui eu tenho uma medida de 40cm por 70cm. E aí, está dobrado ao meio. Esse daqui é um tecido 100% algodão. Caso você queira fazer tudo no tricoline, aí eu te indico a fazer duplo, porque o tricoline ele é mais fino e não aguenta tanto peso. E a minha escolha de tecidos digitais é esse tricoline com estampas de laranja. Tá muito vivo, tá super lindo. E o que que a gente vai usar? Pra fazer o bolso, a gente vai precisar de dois tecidos medindo 12cm por 23cm. Eu tenho dois tecidos aqui. Vamos precisar pra lapela um retalhinho de manta R2, medindo 5cm por 6cm. E aqui o meu tecido tá medindo 5cm por 12cm. E aí, eu dobrei ao meio. Perdão, o tecido tá medindo 10cm por 6cm. E aí, eu dobrei ao meio. E aí, ele fica com 5cm por 6cm. Aí, pra fazer esse detalhe aqui da nossa faixa, na nossa bolsa, eu vou usar uma faixa de tecido de 9cm por 70cm. Caso você queira fazer a sua bolsa maior na largura, aí você aumenta esse tamanho. Vou utilizar também um zíper. Esse daqui, ele tem 20cm. Mas com as lateraisinhas, ele dá 23cm. E aí, dá certinho pra minha bolsa. Pra poder fazer as nossas alças, eu tô utilizando uma alça de algodão de 3cm. E aqui, eu cortei duas faixas de 40cm. A minha alça são duas alças de 40cm. Então, eu cortei duas faixas de 40cm por 4cm. Agora, no ferro, você vai pegar a sua alça e você vai dobrar ela no meio, vinca dessa forma. Aí, depois, você traz essa parte e essa parte aqui juntando. E aí, a sua alça, ela vai ficar com 2cm. Você faz isso e vai vincando no ferro. Então, agora aqui, que eu já vinquei no ferro as minhas alças, nós vamos começar a preparar a nossa alça. Então, eu só vou colocar aqui na frente da minha alça de algodão. E eu vou costurar de um lado e do outro. Caso você não queira fazer esse detalhe, você pode usar a sua alça só cru. Ou até fazer a sua alça com tecido. Mas eu te indico a usar uma alça de algodão, porque vai ficar mais reforçado na hora de você carregar peso. Bom, então, com a nossa alça pronta, pode reservar. Agora aqui, a gente vai fazer o nosso bolsinho. Pega o seu retalhinho de manta. E agora aqui, eu vou pegar um cone de linha e eu vou fazer uma marcação arredondando. Pra isso, eu vou utilizar a caneta mágica. Se você quiser deixar quadradinho também, tá tudo bem. Eu prefiro arredondar, que eu acho que fica mais bonito. E aí, aqui agora, eu vou fazer uma costura arredondando e fechando. Então, aqui eu já desvirei a minha peça, depois de costurado, vou reservar. Vou pegar aqui esse meu tecido e o meu zíper e vou deixar direito do zíper com direito do tecido. Vou ajeitar aqui e vou passar uma costura de segurança. Já passei aqui a minha costura de segurança. Agora, eu venho aqui com o meu tecido em cima e vou costurar também. Eu prefiro virar do outro lado. Vou abrir aqui o meu zíper. E costurar desse lado. Agora, aqui na minha lapela, eu vou encontrar o centro dela. Vou fazer um pique e vou fazer a mesma coisa aqui, tanto faz o lado do meu bolsinho. Vou dar um pique. Abro aqui e vou costurar essa lapela aqui, pique com pique. A minha lapela já está presa. Agora, eu vou fechar todo o meu bolsinho deixando uma abertura. Só que na hora de costurar essa parte daqui do zíper, eu não vou pegar. Por isso que eu tô usando o zíper pronto. Então, eu fecho aqui, costuro toda a volta. E a mesma coisa desse outro lado. Então, se você quiser, pode pegar um alfinete pra deixar ele já pra dentro e você não costurar essa parte. E aqui, agora, você pode fechar deixando uma abertura pra você desvirar. Agora, aqui que já tá tudo costurado, pela abertura que eu deixei, eu vou desvirar a minha peça. E aí, você pode levar o ferro. Cuidado que tem um alfinete aqui dentro. Você pode levar o ferro pra você assentar bem essa peça na hora que você desvirar. Agora, aqui que eu já passei e desvirei o meu bolsinho, eu vou acrescentar um botão tic-tac nessa ponta. E aqui, é só você medir meio com meio e acrescentar também um botão tic-tac desse lado de cá. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. E aí, eu vou fazer também aqui no meio. Já apliquei aqui o meu botãozinho. Só não esquece que de um lado fica o botão e do outro fica o que abraça. Então, aqui no nosso bolsinho, ele precisa fazer esse efeito pra poder fechar. Então, cuidado pra não colocar o seu botão no lado contrário. Agora, aqui, eu vou pegar o tecido que eu vou fazer a minha sacola. E aí, eu vou juntar meio com meio e vou fazer um pique. Pra poder marcar o centro desses tecidos. Aí, eu vou abrir aqui o lado de dentro, o lado avesso. E através do centro, eu vou fazer uma marcação. Cinco centímetros para um lado. E cinco centímetros para o outro lado. Marquei seis aqui. Cinco centímetros. E a mesma coisa aqui desse lado. E agora, aqui, a gente vai posicionar as nossas alças pra poder costurar. Então, da marcação de cinco centímetros que você fez para fora, você coloca a alça. E aí, ajeita ela pra virar certinho. E, novamente, da marcação para fora, você prende a sua alça também. Vai fazer isso dos dois lados. E aí, é só costurar. Agora, com as alças costuradas, aquele nosso tecido medindo nove centímetros, eu dobrei ele ao meio, vincando com ferro. E agora, eu vou aplicar ele dessa forma. Eu tô usando aqui, o tempo todo na minha costura, uma margem de meio centímetro. Bom, então, o nosso tecido que tava costurado dessa forma, pelo lado avesso, eu virei aqui o meu tecido. Ele ficou do lado direito. Aí, eu passei bem pra ele assentar. E agora, eu vou passar uma costura aqui, costurando e fechando todo esse detalhe da minha bolsa. Nesse momento, se você quiser, aproveita pra colocar a sua etiqueta em algum cantinho. Ó, então, prontinho. Tá dessa forma já, costurado. Olha como fica um detalhe bonito. Agora, eu vou dobrar aqui, vou dobrar aqui a minha sacola novamente ao meio, alinhando todo mundo. E aí, eu vou marcar bem o meio da minha sacola. Então, ficou aqui pra mim uma risca, marcando o meio. Eu vou marcar ela aqui com a caneta mágica, pra vocês poderem enxergar melhor o centro da minha bolsa. E agora, aqui é a hora de aplicar o nosso bolsinho. Então, agora aqui com a minha sacola dobrada ao meio, eu marquei o centro da minha sacola com a caneta mágica. E agora, é o momento da gente aplicar o bolsinho. O bolsinho, você pode aplicar bem no meio da sua sacola. Então, mede o quanto fica pra cá e o quanto fica pra lá. Se você quiser aplicar mais pra baixo, tudo bem também. Eu prefiro aplicar dessa forma, no meio. Então, aqui, ó, o meio, ele ficou com 12,5 cm da parte de baixo e 12,5 cm da parte de cima. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar daqui dessa base para baixo um risco de 12 cm. Porque ele vai me auxiliar agora que eu vou costurar o meu zíper na minha sacola. Então, agora, eu venho aqui, dobro pra pegar certinho o meio da minha bolsa. Se você quiser, pode fazer até um piquezinho. E aí, aqui, eu vou colocar assim, ó, ao contrário o meu bolso. Centralizando no meio e eu vou passar uma costura prendendo esse bolso. O bolso, ele tá do avesso, porque depois a gente vira e ele vai ficar desse jeito. Então, agora, com o bolsinho costurado dessa forma do lado avesso, agora, é só eu deitar desse jeito que o bolso já fica alinhado. E aí, agora, eu vou prender aqui essa outra parte que falta do bolso. Aí, aquela abertura que a gente deixou nessa parte de baixo, agora, a gente fecha ela junto com o bolso. Bom, então, aqui, agora, é bem fácil de fazer. Eu vou passar uma costura fazendo um L e fechando a sacola. Então, terminei aqui a minha bolsa e agora, eu vou desvirar ela. Acerta os cantinhos, pra ela ficar bem ajeitadinha. E aí, a nossa sacola, a nossa bolsa ecológica, ela fica desse tamanho. Eu acho que é um tamanho muito legal. E aí, pra dobrar, eu faço da seguinte forma. Eu viro ela aqui, ó, pra baixo, a parte do bolsinho. Dobra aqui a lateral. Eu vou dobrar ela em torno do nosso bolsinho. Aí, eu dobro aqui a alça. Faço essa primeira dobra. Trago pra cá. Pego o fundo da minha bolsinha. Jogo aqui. Olha como é simples. E aí, é só você dobrar. E abutuar. E tá prontinha a nossa sacola ecológica. E aí, fica super fácil de você guardar na sua bolsa. Bom, pessoal. Então, como vocês podem ver, a nossa sacola fica desse jeitinho aberta. E quando você fecha, fica desse jeito aqui. Bem simples e fácil de ser guardado em qualquer lugar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, ó. A nossa eco bag, a nossa sacola ecológica, é super simples. Fácil de ser guardado na sua bolsa. E sempre que você precisar, você recusa uma sacola por dia, se você tiver a sua sacola. Essa campanha de recuso e uma sacola por dia, eu conheci ela através da linda do Repensando Hábitos. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. E eu super convido vocês a conhecer a campanha que ela faz a favor da ecologia. E foi através do incentivo dela e de acompanhar o Instagram dela, as dicas que ela dá sobre como você reciclar e produzir menos lixo, que eu decidi remodelar essa eco bag, que na verdade eu já fiz há bastante tempo. Eu fazia ela pra vender. Ela já era nesse sistema de ter o bolsinho. Mas aí eu fazia ela com elástico e com o botão. E daí depois eu pensei, por que não colocar um zíper? E além dela se tornar uma bolsa, ela também ser uma carteirinha aí pra dar mais utilidade ainda quando a gente vai pras nossas compras. E agora, ó, é só você colocar a sua sacola e sair por aí. E se você gostou desse vídeo, aproveita, dá uma passadinha lá no site da Avimor Tecidos, pra você conferir os tecidos lindos que tem por lá, pra você produzir também a sua sacola ecológica. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Porque assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!